Ele vai se titular em muitos clubes, mas sabe que jogar num clube com a força dessa torcida, que briga por título, que entra nas competições pra ganhar título, é melhor ele tá fazendo parte de um grande elenco desse, porque vai jogar toda hora, toda hora vai ter chance. E eu percebo que o treinador utiliza muito ele, né? Ele é um jogador que sempre quando tá apertado o jogo, ele olha pro banco, vem pra cá. E além de tudo, essas informações, né? Ele gosta de estar nessa equipe, então acho que é uma decisão acertada dele. Vai terminar, hein? E termina! Que pena! Aplausos Aplausos